Música Fala galerinha de Youtube, beleza? TG Walker Craft aqui, trouxe você mais um vídeo E bom galera, dessa vez tem que mais um vídeo de Minecraft né Seguinte galera, sejam todos muito bem vindos ao décimo episódio da segunda temporada de The Walking Craft galera Bom galerinha, se você gosta dessa série, curte ela É só deixar seu like aí galera, se inscreva no canal se ainda não for inscrito também, ok galera? Que é muito, mas muito importante mesmo E manos, como vocês podem ver aqui ó, no último episódio a gente fez aquela plantaçãozinha ali galera Porque fala sério manos, caraca, a gente tá precisando muito de comida manos E galera, no último episódio também eu tinha prometido pra vocês que eu ia explorar a ravina que tem logo atrás ali Aquelas árvores ali de boa, então a gente vai fazer isso nesse episódio manos Beleza, primeiramente eu vou pegar algumas comidas aqui galera, que pelo amor de Deus velho Caraca manos, infelizmente só tem carne podre aqui no baú né É a única coisa que a gente tem, então é o que a gente vai usar né mano Se a única coisa que a gente tem a gente vai ter que usar né, de jeito de outro Beleza pessoal, agora eu vou pegar um pouco desse trigo aqui também de boa Pra quando eu voltar pra casa, replantar né E como vocês podem ver galera, a nossa mob trap aqui tá cheia de zumbi né O único ruim é que ele fica fazendo muito barulho galera, de vez em quando irrita né Então eu vou diminuir um pouco aqui o som Acho que no 18 tá bom né Acho que já tá um pouco mais baixo de boa Beleza, agora a gente come um pouquinho aqui dessa carne Agora a gente vem aqui e pega esses triguinhos aqui de boa né galera Beleza, a gente vem aqui ó, vai pegando, vai pegando Tranquilamente, tranquilamente, beleza Pegamos galera Agora a gente vai ali em cima, de boa Ah não, antes eu vou pegar essas sementes aqui e replantar né Pra quando eu voltar, já ter nascido de novo Beleza, a gente vai colocando aqui, vai espalhando de boa Ótimo Vai espalha, 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 vê se fica aí parceiro Tá beleza, tem um triguinho aqui, eu vou pegar ele Agora eu vou vir aqui pra cima mano E craftar nossos pãozinhos de boa né Beleza, eu vou vir aqui na nossa querida crafting table Já vem aqui ó Já pega esses triguinhos aqui, já vou craftando esses pãozinhos Beleza Ótimo, a gente tira aqui ó E mano, acho que dá pra fazer mais pãozinhos velho Deixa eu pegar aqui mais Essa parada aqui Acho que dá pra fazer mais, deixa eu ver aqui mano Beleza, deu pra fazer quanto? Deu pra fazer cinco galera Então eu vou guardar dois aqui E eu vou levar junto comigo três galera Aqui de boa O resto eu posso guardar tudo né Beleza Não, calma aí Calma aí, deixa eu pegar esse pãozinho aqui Beleza galera, agora a gente pode comer aqui ó E beleza, a gente já tá safe galera Deixa eu só diminuir um pouco essa renderização aqui Porque tá tão pouco lagado Ah, beleza Agora acho que já tá melhor galera De boa Agora a gente desce aqui ó E agora a gente vai lá e Explorar aquela ravina né Beleza Caraca galera, a gente tem que ter muito cuidado pra gente não Não, não cair aqui dentro né Junto com esse zumbi Porque mano Caraca velho Se eu cair ali vai ser muito desagradável mano Tá, mas enfim Agora a gente vem aqui A gente vem vendo essa ravina aqui né De boa Beleza, se eu não me engano Fica aqui galera Se eu não tiver errado né Tá, tem um zumbi aqui de boa A gente pode matar ele aqui já Beleza A gente mata agora A gente continua procurando Aqui mano A gente tá aqui velho Caraca, eu tava até passando do local mano Tem um zumbi bugado aqui Meu Deus Que que é isso velho Ele vamos jogar lá dentro galera Caraca manos Quase que esse desgraçado me joga lá embaixo velho Meu Deus do céu galera É muito perigoso isso aqui velho Calma aí Meu Deus velho É muito galera Caraca velho Eu achei que só tinha aqueles ali manos Caraca velho E agora mano O que que eu vou fazer Manos Eu devia ter craftado uma espada velho Caraca galera Esqueci Manos do céu Agora o que eu vou fazer velho Eu vou ter que usar a minha arma galera Só que minha arma só tem Caraca Só tem 14 balas Esqueci de trazer O resto da munição manos Caraca Calma aí Calma aí Deixa eu correr um pouquinho aqui E eu acho que eu vou Sei lá galera Eu acho que eu vou tentar Derrubar eles aqui Pra eles morrerem de dano de queda né Será que vai dar certo manos Caraca velho Tem muito aqui atrás de mim manos Meu Deus Deixa eu colocar bloco aqui Tentar subir Meu Deus Coloca bloco TG Caraca O que 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 é isso galera Cês viram o que eu fiz ali manos Galera Nem eu sei Nem eu sei o que eu fiz ali manos Caraca velho Tá vou tentar subir aqui nessa árvore agora de boa pessoal Beleza Ai 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 Meu Deus Meu Deus Sobe 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 Caraca velho Às vezes quando eu não quero colocar bloco Não sei porquê Caraca galera Eu tô tomando dano de que velho Caraca Até sacanagem que eu tô com sede já velho Caraca mano Esse desgraçado não vai deixar a gente explorar lá embaixo Bebe Ô porque eu não quero beber Que doideira Mas enfim A gente come esse pãozinho aqui ó Caraca velho Esse bicho é muito desgraçado manos E eu devia ter craftado uma espada galera Eu dei molinho também Tá vou tentar pegar essa pedra aqui Vou descer uns bloquinhos aqui Vou ir tentando matar ele com a machadinha manos Olha esse esquema né Beleza Vem cá zumbi Vem cá Deixa eu te matar Vem cá desgraçado Ah galera Não consigo alcançar ele velho Caraca Calma Deixa eu descer mais um bloco Tomara que ele não me acerta Beleza Acho que não vai me acertar manos Então a gente pode vir aqui com a machadinha E matando ele de boa O ruim é que a nossa machadinha vai quebrar Muito rápido né Mas Fazer o que né Esse desgraçado Se eu não fizer esse desgraçado Vão me matar manos Então enfim Agora a gente vem aqui Abre isso aqui E beleza pessoal Acho que a gente por enquanto Tá protegido contra os zumbis né Vou pegar essas carnes aqui Porque vai que meu esposinho acaba né Eu já posso usar a carne Beleza manos Agora eu vou descer aqui Caraca velho Já tem zumbi vindo pra cá galera Meu Deus do céu E manos Como é que eu vou descer aqui velho Caraca Isso que eu tô pensando aqui manos Tá galera Eu vou colocar esse bloco aqui Eu acho que eu vou ir descendo assim De boa Ai meu Deus Tá vindo um zumbi aqui galera Meu Deus Deixa eu colocar esse bloco aqui Só pra me tapar Beleza Ai meu Deus do céu galera Tá vindo um zumbi aqui Caraca mano Deixa eu colocar esse bloco aqui Que ele não consegue me alcançar galera Eu acho né Tá vou ir cavando aqui pro lado agora Meu Deus Sai desgraçado Sai daqui desgraçado Sai sai Meu Deus Que susto galera Caraca mano Só esqueci Que ele não consegue me acertar aqui galera Vou bater nesse bicho com uma picareta Tô nem aí mano Mas enfim A gente vem aqui ó Vai tirando esse bloco aqui de boa Beleza Meu Deus galera Caraca Imagina se eu andasse pra dentro Pra mais pra frente velho Meu Deus do céu mano Tá mas enfim Eu acho que eu vou colocar mais um bloco aqui em cima Só pra né Só pra não cair nenhum zumbi aqui Beleza É eu acho que agora não vai aparecer mais nenhum zumbi galera Agora a gente pode cavar pra cá de boa A gente pode ir descendo por aqui ó Beleza mano Eu tô com medo de cavar aqui E acabar E acabar não tendo mais bloco galera Embaixo Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer assim ó Beleza mano Eu vou ir tirando assim E eu vou descendo de boa né Ótimo galera Meu Deus do céu velho Eu tô muito tenso galera Caraca mano Eu tô com muito medo de cair aqui Porque eu sei que vai ser difícil né Recuperar os itens com esses zumbis desgraçados mano Caraca velho Como vocês podem ver Tem um baú bem ali mano A gente já pode ir ali Tentar pegar eles de boa né Beleza Ai meu Deus Caraca Eu não posso ficar tomando muito dano de queda galera E algum zumbi morreu aqui né De boa Agora eu vou pegar aqui galera Beleza pessoal Já veio uns ferrinhos aqui né Já veio uns minérios aqui de boa Já pode nos ajudar Ué caraca velho Meu inventário é cheio de carne podre Eu não consigo pegar a parada galera Deixa eu guardar essas carnes aqui na mochila De boa Beleza Agora a gente pega as coisinhas daqui Beleza galera A gente conseguiu mais algumas coisinhas né Ótimo Agora eu vou continuar explorando mais um pouquinho galera Acho que eu vou lá pra cima só depois né Não sei se eu desço aqui Acho que eu vou cavar isso aqui mano Calma aí Galera Caraca velho Tem mais aqui ó Mano essa ravina aqui parece ser bem grande galera Meu Deus Calma aí mano Eu só tô com medo de me perder aqui Então acho que Eu pra me localizar Eu vou deixar Essa cobrou-citoninha aqui galera Pra me saber que eu vim daqui ó Vou Vou colocar aqui assim De boa Só pra mim não me perder né Ou então eu posso ver ali pelas coordenadas galera É É menos É menos mil por Trezentos né Trezentos e trinta Mais ou menos isso É enfim Agora eu vou continuar explorando manos E manos Caraca velho Eu devia ter trago tocha galera Meu Deus do céu velho Esqueço de tudo Meu Deus galera Tá mas Eu acho que eu posso pegar os carvões dali ó E ir fazendo tocha galera E eu acho que já vai escurecer já Mas enfim Tô nem aí manos Eu vou Pegar um pouquinho de carvão De que de boa Beleza Aqui ó A gente vai pegando Agora eu vou tentar subir manos Acho que eu já peguei bastante cobroção Eu vou tentar subir pra ali Porque ali tem carvão né É Tem carvão bem ali Beleza A gente vem aqui Vai pegando Que de boa Agora a gente vem aqui Pegar nosso picaretinho Sai quebrando esse carvão Ótimo Pra gente já poder fazer A nossa Tocha de boa né É madeira Não precisa me preocupar Porque madeira Tem dente sobra aqui galera Dessa mina abandonada né E manos Mas o legal dessa mina abandonada É que a gente pode achar Muita coisa galera A gente pode Pode ter a sorte até De achar diamante velho Dentro desse baú manos E isso é muito bom é claro né Agora eu vou descer manos Ih manos Caraca velho E eu não posso ficar Me jogando assim de cima não Porque eu tenho mais chance De quebrar a perna galera Não posso esquecer Eu não posso esquecer disso velho Tá agora eu vou pegar Um pouquinho de madeira Acho que eu vou pegar Madeira daqui mesmo galera Porque é o que tá rolando Aqui de boa Eu acho que Que com duas madeiras Dá pra fazer Meu Deus Caraca galera O carrinho caiu aqui velho Que doideira mano Tá Esse carrinho aqui Eu já peguei as coisas né Então eu posso vir aqui galera E primeiro tem que vir aqui no craft né Aqui ó A gente faz Não botão não Ai meu Deus do céu galera Caraca eu achei que ia vir em stick Eu devia ter colocado outra madeira embaixo Meu Deus galera Hoje eu tô meio bugado velho Tá mas enfim Agora a gente vem aqui Vem no craft E o maneiro desse modpack Que a gente não precisa É Andar sempre com a crafting table galera Pra Craftar nessas coisas né No próprio inventário já dá Tá galera conseguimos fazer 16 tochas Acho que já dá pra gente fazer alguma coisa hein Beleza Agora a gente mete pedra aqui Meu Deus tem um zumbi ali galera Caraca manos Mano o ruim é que eu não tentei nada Pra atacar eles velho Caraca Ah tem sim galera Tem toque de beisebol Graças a Deus velho Meu Deus Sai Sai desgraçado Caraca eu já ouvi Ah mano Sério Ah Sério que desgraçada me infectou galera Ah manos Caraca velho Agora eu vou ficar todo tomando dano galera Agora eu vou ter que achar a cura velho E eu não sei nem se eu tenho a cura lá em cima da minha casa galera Meu Deus do céu velho Tá agora eu vou subir aqui E eu acho que eu vou esperar um pouco dessa mina pra cá galera Pra ver se tem alguma coisa de boa Ou não velho Eu acho que eu vou vir pra cá Porque aqui Parece que é um pouco mais aberto E é isso manos Tá Vou colocar umas tochinhas aqui de boa Só pra mim né Só pra mim não perder Pra me localizar De boa É parece que aqui não tem saída manos Ou tem É galera Aqui não tem saída né Então vamos voltar um pouco aqui Ótimo A gente pega essas tochas aqui A gente vai colocando nos lugares que tem saída né Ou que eu achar que eu tenho saída Ah velho Brincadeira velho Agora a gente vai ficar tomando dano galera Meu Deus do céu velho Ah manos Infelizmente Caraca velho É galera Parece que aqui tá soterrado né Então eu vou tirar um pouco dessa terra aqui De boa Será que eu tenho pá Ah eu tenho pá aqui galera Só que ela já tá quebrando já né Então não vai adiantar muita coisa Mas não é galera Tá tudo soterrado Caraca velho Caraca mano Deixa eu colocar essa tochinha aqui E manos Acho que eu vou pegar um pouquinho mais desse carvão Pra quando eu voltar pra casa Eu já né Já ter bastante carvão né Pra se caso eu achar Algum bioma que tenha Porco Galinha Vaca Esse mob assim né Eu matar eles Pegar a carne deles Ou então fazer Tipo uma fazendinha Na minha base né Pra eu ter carne sempre Ter comida sempre E nunca faltar Mas bom galerinha Eu acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui Tá Porque eu acho que ele já tá Bastante longo galera É Foi isso aí né Espero que tenha gostado É No próximo episódio Eu vou continuar desse ponto aqui mesmo galera Então se gostar desse vídeo E quer que eu continue com essa série É só deixar seu like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Ok galera Que é muito mais muito importante mesmo E é isso aí manos Muito obrigado por ter assistido o vídeo E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Tchau